E aí galera, aqui é o Bialgamer, tô trazendo aqui o vídeo de Stardew Valley aqui pra vocês E a pedido de alguns aí comentarem o nosso último vídeo de Stardew Valley, né Eu resolvi mostrar minha fazenda, né, como vocês pediram, né Então vamos lá, vamos carregar o jogo Aqui eu vou vir aqui no que eu tava aqui, aqui mostra quantos tempos de aqui, quanto tempo eu joguei nesse mundo aqui Aqui quantos ouros eu tenho, o nome da minha fazenda Esse daqui foi o erro que eu cometi, que eu falei pra vocês não cometerem no último vídeo E aqui tá qual é a data que eu tô Tipo, eu tô no dia 27 de outono, ano 4 Aqui fala o meu nome, aqui mostra o meu bonequinho Esse daqui fala, né, quanto tempo faz que eu criei ele, né E aqui foi o primeiro que eu criei Bem, vamos clicar aqui pra nós jogar, né Carregando Olha só minha casa Tá bem grande, né Se vocês quiserem que eu mostre como é que faz isso daqui, eu posso mostrar, né Vocês colocam aí nos comentários Aqui tá minha filha Aqui no jogo, né Eita, molhei ela, mas tá bom, né Bahia não faz mais ninguém Aqui tá minha esposa Dá um presente, eu vou devolver pra ela Ela ainda gosta Uau! Bocs! Brincadeira Vamos ver aqui Aqui tá a minha plantação Aqui tá a minha plantação de Ó, já criei tudo, legal Foi bem no vídeo mesmo, né Aqui, né, tá a minha plantação Esse daqui Tô plantando, né, couve chinesa Deve até colocar aqui, ó Falando que eu tô plantando couve chinesa Vamos colher aqui, né E hoje é o dia do festival do dia das bruxas, né Aqui no Stardew Valley Aqui na minha fazenda, né Eu tava plantando abóbora E o chococo Só que eu comprei couve chinesa, né Vamos colher aqui Caem alguns aqui pro lado Vamos pegar Aqui tem mais Vamos colher Bem, hoje eu não vou regar as plantas Por que, né Como é dia de festival Se eu for pro festival Ah, não Acho que eu consigo pro festival Acho que eu Eu não sei Eu acho que eu consigo sim Pro festival Vou escolher Se eu daqui não vou regar Não adianta regar Elas não vão nascer amanhã Por causa do tempo que elas demoram nascer Aqui no jogo E como dia 28, né Que é amanhã Amanhã no jogo É o último dia do mês aqui, né Não dá tempo dela crescer, né Ó, já tá quase acabando Nossa, eu plantei bastante Na verdade eu tinha pegado mais de Eu acho que eu tinha pegado 106 couve chinesas Eu Só que aqui não dá pra encolher Vamos ver aqui Vamos ver aqui Eita Rezar Regar, né Aqui Ali eu reguei errado Né Aqui é minha fazenda Eu humilde mesmo Fazenda não Minha plantação Aqui minha plantação de uva Eu coloquei plaquinhas, né Ali eu coloquei de couve chinesa E aqui é de uva Aqui tem um espantalho raro Aqui, ó Tem essa portinha que leva pro galinheiro Posso dar carinho nas galinhas Posso fechar a porta pra deixar as pessoas aqui fora Haha, brincadeira Sacana Aqui tá os ovos que ela bota Posso vir aqui e vender Ou simplesmente Posso transformar o ovo em maionese Aqui é onde eu coloco Deixa eu pegar aqui A comida, né A palha pra galinha Aqui A comida dela Aqui tá O celeiro Onde tem Uma mísera vaca Né Mas eu vou comprar um celeiro maior Né E tal Posso até pegar o leite dela Aqui, ó Aqui, ó Leite grande E aqui tá a comida dela Vamos ver aqui Colocar aqui, ó O feno Pális Que eu não vi o nome direito, né Aqui eu vou colocar mais celeiros Óbvio Que eu quero ter bastante vaca e tal Né Aqui eu vou ter que desmatar a floresta Infelizmente Aqui eu vou ter um lago Que eu queria que ele nascesse bem ali mesmo Mas esse daqui Não sei Eu não queria que ele nascesse aqui Outro espantalho raro Eu vou pegar esse daqui Que eu preciso disto Me dar uma boa graninha Sabe aquela graninha? Imagina Esse seis mil aqui multiplicado É, meus amigos Aqui De ouvindo Vamos vender Né Mas vamos mostrar aqui O resto da minha fazenda aqui, né Aqui tá O silo Que tem onde eu esquento os minérios Pra conseguir as ferramentas Assim, o pregredado Tipo esse Essa enxada aqui de cobre, ó Foice Não, foice não Machado de aço, ó Aqui tem um apiário Tipo do esmel Mas aqui não tá produzido ainda Que tal meu gato Snowy Posso dar carinho nele E também Ah não Acho que eu vou conseguir Ah Que eu consigo colocar Água ali no potinho Pra ele, né Vamos Vamos regar aqui E vamos colocar aqui No potinho Aqui ó Vamos agora Pronto Eu vou mostrar Eu vou mostrar minha casa Agora Não tem muito o que mostrar Né Eita A fazenda é Eu sei Eu sei que eu joguei Bastante esse jogo Aposto que tem gente Que tá aí Pensando Ux Mas ele não era tão bom Nesse jogo E tal Ah Mas né Fica assim Eu sou bom nesse jogo Mas tipo Né Demora pra você conseguir Coisa e tal Né Outra Eu vou gastar Esse resto de piso Aqui que eu tenho Isso aí Ó Como ainda Eu não posso Eu não posso Sair daqui Sei lá Vamos cortar isso daqui Vamos conversar um pouquinho Aqui Enquanto vou Enquanto ainda Chegou a hora do festival Hein gente Que que vocês acham De eu fazer uma série Desse jogo Tipo uma Uma série mesmo Começando tudo Do começo E tal Né É Pra vocês ver Como é que é Fazendo Pegadinho A ferramenta Fazendo tudo Bonitinho Né Aí Eu me divirto Jogando Enquanto vocês Enquanto eu tô trazendo Entretenimento De vocês E ensinando Como é que joga o jogo Né 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 Tá quase dando a hora É as 10 horas Que começa O dia das bruxas Aqui no jogo Né Queria tá muito Gravando isso aqui No dia das bruxas Né Mas infelizmente Não tô Né Também tá O festival No natal Vamos vir aqui Ali O gatinho O snow Tá ali Não sei se dá pra ver Dá pra ver um pedacinho dele Ó Ó Ó Ó O gatinho É Galera Se vocês tiver Alguma pergunta De como faz tal coisa No jogo Vocês podem perguntar Aí nos comentários Que eu vou tá Respondendo pra vocês Tá bom E também vou dar Vou tá dando Um coraçãozinho Eita Bati aqui um microfone Né Ó Aqui tá O caminho Que te leva pra cidade Mas se você for aqui pra cima Vai Você vai encontrar Esse ônibus Que vai te levar Pro deserto Só que como ainda Não desbloqueei ele Ó Lá que tá quebrado Ó Ó Ó Certo Carico E tá quebrado Viu Ó Vou colher essa frutinha Guardar essa Essa seiva Aqui Aliás Vou aproveitar Pra craftar mais fertilizante Que ajuda Melhora a qualidade Na plantação Ó 250 Certinho Aqui tá A Abigail Posso falar com ela Tem um espantário Na sua fazenda Tem Por quê? Qual o problema? Quer que eu assista você com ele? Não dá Tem pena Ai Que é um amigão dela Gente Ai Eu tiro esse daqui Aqui Aqui também tem Coisa Deixa eu ver pra cá Pra cá não tem nada São Nossa Tô cheio de coisa aqui Pra vender Aqui A gente É ostentação Mano Que é ostentação Respeito Nossa Será que vou ter que fazer Isso daqui Tudo? Ah Não foi Tá bom Eu acho que eu ainda Eu acho que eu ainda não posso Entrar na cidade Porque ainda Não é o festival Né É Não posso Estamos organizando Organi Não Isso daqui Aparece lá Estamos organizando O festival Volte mais tarde É Aqui tá Aqui tá Minha energia Né Tem até Esse E de energia O meu tá em português Vou colocar Pra minha casa Né Aqui A Aqui tá A sala TV Sonda gigante Sem sofá Infelizmente Né Aqui tá Lareira Um tapetinho Vou colocar Aqui na TV Não dá Né Aqui tá A esposa Namorada Não 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 Aqui tá A cozinha Né Aqui é a mesa Fazer uma cadeira Tá bom Aqui tá O quarto do bebê Tá com esses ursinhos Aqui Né Esse quadro aqui Sério Não sei onde eu colocar Vou colocar aqui Mas eu acho que Podia ter colocado Em outro lugar Ele já tá Correndo aqui No meio da casa Vai fazer o que Só sentar Mentira Que ele só Correu pra fazer isso Aqui tem um calendário Aqui tá Falando É a véspera Do dia dos espíritos Tem coisa Que eu posso vender Mas eu poderia Pra outra coisa Vamos pegar Isto O que mais Que eu vou pegar Nada 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 Aqui tem alguma coisa Que eu posso pegar Vender Tem sim Tem sim Coisa É tão valiosa Mas é coisa Aqui são coisas de Halloween E tal tal Vamos craftar mais aqui Fertilizante Esse leite Vamos guardar aqui Será que eu consigo Colocar essa Cabeça de Será que eu consigo Colocar na cabeça Acho que não Ah não dá Que pena Isso é mó da hora Né gente Mas bem Isso daqui É pra decorar A casa Né Aqui fora Aqui dentro não Né É lá fora Que tem que decorar Aê Vamos colocar aqui Duas abóboras Buuuh Dá um milhão de medo Ai Que medo Brincadeira Vamos vender tudo Que eu consegui Hoje Isso 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 Pronto Tá quase dando a hora Né Vamos Eu vou pescar Enquanto isso É tá com isso O espantar Você podia dar uma ajuda Né Ela ajuda Deixa o caminho livre Vamos pescar aqui Enquanto tá Enquanto não deu a hora Né Eita Foi Ah Será que eu consegui uma água Aga Meu Deus É Alga Pescando De boa Tem um peixe Legal Apareceu aqui Num canto Sem noção Né Mentira Nem tô vendo o meu mouse Aliás Eu só me dito o meu mouse Vocês me falam Tá Meu mouse tava aqui Eu acho que vai Onde está o mouse Por isso que tá ali Não Não vai ditar o mouse Não Mais um peixinho Ah Mas tá vindo mais um peixe Vai Chega pequeno Aqui mais um peixe Meu Deus Um laguinho desse tamanho Tá com bastante peixe Né Tô estranhando Porque eu pesquei bastante peixe Então foi perfeito Isso daqui A chega pequeno De novo Alga Os verdes Mano Se vir Mais um Chega pequeno Eita De brincadeira Consegui um tesouro Pega o peixe 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 Uh Consegui um tesouro Vamos ver o que é o tesouro Fóssil de náutico Um geludo Né Não é nada de tão interessante Mas bem Eu vou vender o que eu consegui Ainda falta Duas horas no jogo Né Não vou ficar aqui esperando Duas horas que nem louco Né Vamos vender aqui Ah Aqui E aqui Ó bem Gente O vídeo já tá ficando um pouco longo Vai Vai aí Já desce aí embaixo Vai deixando Gostei Se inscrever no canal Né Vai É rapidão Você só dá um clique E ajuda muito nós Incentiva nós A gravar mais vídeos aqui E também vai deixando aí Nos comentários Né Os Que jogos vocês querem Que a gente grave Né Aqui toda a galera Que Que me ajuda a gravar vídeo Né Bem Acho que eu falei tudo E foi Tchau galera Uhul Tchau 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 Tchau